As férias escolares estão acabando, glória a Deus, não é, minha gente? Então agora é hora de organizar material escolar, tudo pra que ela volta às aulas tranquila, perfeita e maravilhosa. Tem uma coisa muito importante que a gente precisa fazer com o uniforme das crianças, principalmente crianças pequenas e tudo mais, se você não colocar nome, logo perde na escola. E assim, professores agradecem essa nossa pequena organização, que é uma coisa muito simples, tá? Todas as roupas você pode utilizar essas etiquetinhas aqui, ó, que tem o nome da criança. São essas etiquetinhas aqui, ó, vou mostrar de perto pra vocês verem. Essas aqui especificamente eu gosto de fazer num site, eu vou até indicar aqui embaixo pra vocês, o grudado em você. Eles fazem as etiquetinhas do tamanho que você quiser, Mas, se você tiver a sua rotuladora Daimon, igual a minha aqui, ó, ou qualquer modelo parecido da Daimon, você pode comprar uma fita específica pra fazer essas etiquetas. É uma fita que você vai passar o nome da criança a ferro, igual essas outras etiquetas. Você escreve o nome dela aqui, imprime, coloca na blusinha e vai passar com o ferro. Você passa com o ferro e elas não saem, tá? Você pode lavar, passar, fazer o que quiser, secar na secadora, que não vai estragar. O nomezinho da criança vai continuar aqui e a nossa mente vai continuar tranquila, que os nossos filhos não vão perder o uniforme. Bora lá organizar esse material escolar? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?